A cerimônia de abertura foi realizada na quadra do Poliesportivo Risoleta Neves, com a apresentação das equipes inscritas. Além dos times de futsal, também foram apresentadas as equipes de handball, que participam dos jogos paralelos ao Campeonato Interfimas. A competição deste ano reúne 310 atletas e comissão técnica. Ao todo, serão 48 jogos de futsal. Também tem duas novidades, é a volta da categoria de base e também paralelo a esse campeonato, nós teremos um campeonato de handball masculino e feminino na categoria de base também. Isso tudo, a categoria de base, é para a gente trazer mais atletas, crianças aqui para o projeto ProVida. Então o campeonato está aí recheado de equipes, são jogos bons, são seis cidades diferentes participando, que o Interfimas pode escrever atletas e equipes de outras localidades. A gente fez quatro chaves, cinco, cinco, quatro e quatro, classificando-se dois de cada chave, para a gente fazer dois grupos de quatro que jogam entre si, classificando o primeiro e o segundo de cada grupo, para fazer a semifinal e a final. Os atletas que vão participar da competição estão confiantes. Todos querem a vitória, mas reconhecem que o importante mesmo é praticar o esporte. A gente possa disputar esse campeonato como um treino, para nós se divertirmos, não para nós ganharmos, para nós se divertirmos, o mais importante. Que todo mundo se divirta, não importa quem é o campeão, o que importa é jogar e dar o melhor. A expectativa é boa, a gente está com um conjunto bom aí, estamos jogando juntos já faz tempo e viemos para querer levar o campeonato, então o nosso melhor é tentar ser campeão. A expectativa da gente é fazer um bom campeonato, né, campeonato tradicional aqui na cidade e a gente vem para participar, né, porque é um campeonato que todas as equipes, todo ano participam e a gente ficou de fora há alguns anos aí, esse ano a gente está voltando e vamos ver o que a gente consegue nesse campeonato. Eu desde novinho jogo, então para mim futebol está no meu sangue já desde pequeno e jogo quase todo dia. Depois da abertura oficial, a bola rolou para o supermercado Busato e Casa de Tintas do Marco. O jogo foi de muitos gols e terminou empatado. Os próximos jogos acontecem nesta terça-feira, às 19h30, Unidos da Rua e Shakhtar, às 20h20min, Bergamasco Imóveis e Madeireira, Dearo e às 21h10min, Casalec e Despotivo Et. Os alunos do Projeto Pro Vida também participarão de um amistoso. De terça a sexta, convido a população para que venha aqui prestigiar as equipes, prestigiar os atletas e também é um lazer, né, gastar no bar, esse ano a gente está para o Campa, né, então ir lá tomar um Guaraná, comer um salgado, né, a gente convida a população para que venha assistir aqui os jogos.